Oi, gente, tudo bem? Roberto Rilo Biscaro aqui, depois de ter assistido uma das novidades da semana da Netflix, o filme de terror Eli, que é um daqueles filmes que é bom você não ler muito sobre, porque tem uma grande plot twist, uma grande virada na trama. Como sempre, eu vou tentar fazer um comentário sem spoilers. Eli é um menininho que tem algum problema com o sistema imunológico, ele tem que viver dentro de uma bolha, de uma coisa de plástico. Nos anos 70, final dos anos 70, teve um filme com o John Travolta, o menino da bolha de plástico. Enfim, aí os pais dele acham um lugar que faz um tratamento, é uma doutora que tem uma clínica numa casa, numa mansão isolada, e estão pra lá, seguem Eli e seus pais. Na mansão isolada só tem ele e os pais e a doutora, e dois, três funcionárias lá. E logo, logo, Eli começa a suspeitar que há algo errado com aquele tratamento e há algo errado com aquela casa. Parece que pode ser que haja fantasma, parece que pode ser que que haja, como eu falei, uma falha no tratamento. Ele consegue, na casa, ficar sem dentro da bolha, porque tem lá um processo de descontaminação. Eu rio porque o filme é uma bobagem, assim, um absurdão. E aí, então, durante boa parte do filme, é o menininho, né, um bom ator, que tenta lá descobrir o que que tá acontecendo. Tem hora que parece aqueles filmes, tipo, estão querendo me enlouquecer. Aí tem uma menina que aparece, eles conseguem conversar por detrás de um vidro que depois ele tenta quebrar e é duríssimo, mas eles conseguem conversar. Mas tudo isso depois acaba fazendo sentido, por quê? E aí no terceiro ato tem... muda tudo, assim, e aí o filme vira camp mesmo, vira um exagero de interpretação, um exagero de fogos e artifício. É um filme estruturalmente bem, assim, podrinho. É camp, é trash mesmo, é bem... é bem... ele é bem anos 70, eu achei. A reviravolta... é... teve... eu não vou contar, claro, mas teve umas duas cenas em que me lembrou muito um clássico do terror dos anos 70, anos 74 ou 5. E aí eu... muito igual a cena, assim, e eu falei, puxa, será que vai pra esse? E foi, e acabou indo... sei lá. É assim, gente, ele é mais lento no começo e depois no final, o terceiro ato, os 15 minutos finais, é puro fogo de artifício e é pura diversão sem muitos compromissos. Não dá pra dizer que é uma pérola. Ah, ele é bem anos 70, nesse caso. É... o que eu achei um pouco estranho é que o diretor não consegui tirar mais... é... mais a sombra, assim, daquela casa. Geralmente filme de casa mal-assombrada, a casa é mal-assombrada, mas também depois acaba fazendo um pouco de sentido. Mas ela acaba sendo uma casa um pouco fria. Mas, assim, gente, dá pra você se divertir com o Eli. Ele é muito engraçado. E o menino... e o menino é muito bom, tá? Divirtam-se, depois conta se gostou dessa trecheira. Tchau! 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 Tchau!